Olá, meu nome é Marcelo Soares, eu sou gerente de conformidade previdenciária e auditoria do Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, o IPSENG. É com grande prazer que a gente anuncia que nesta segunda-feira, dia 19 de junho, a gente inicia o primeiro censo previdenciário dos ativos aposentados e pensionistas aqui do Regime de Previdência do Estado. Inicialmente, serão recenciados os segurados do Poder Executivo. A gente começa agora nesta segunda-feira com os pensionistas do Instituto de Previdência do Estado e, posteriormente, também com todos os aposentados do Regime de Previdência e depois com os ativos. Existe uma escala para cada categoria. Por que a gente está fazendo o censo? O censo é importante para que a gente possa conhecer melhor o nosso segurado e prestar um atendimento melhor. E também para, eventualmente, corrigir alguma inconsistência cadastral. O que você vai ter que informar no censo? Confirmar o nome da sua mãe, o seu nome completo, sua data de nascimento e também informar os dependentes previdenciários no caso dos aposentados e no caso também dos ativos. Então, não vai ser perguntado nada sobre salário nem nada a respeito disso. Existe uma escala para isso. Você pode obter mais informações por meio do nosso número 155 ou também pelas nossas redes sociais ou pelos canais digitais de atendimento. E o censo é obrigatório para aposentados e pensionistas também para os ativos. Isso é muito importante. Aguardamos todos vocês! Aguardamos todos vocês!